Chico, vendi minha fat boy, motivo a compra de um apartamento, mas não quero ficar sem moto, e a Royal Enfield tem produtos interessantes, no meu caso, gosto da proposta da Interceptor, é uma moto confiável? Legal, Fábio, o seu comentário, porque mostra uma quebra do preconceito, eu não vou dizer que você é preconceituoso, com todo respeito a você, mas mostra uma quebra de preconceito de algumas pessoas em relação a Royal, a Royal tem feito um bom trabalho, começou aqui no Brasil fazendo cagada, como a Badiade também chegou no Brasil fazendo cagada, mas evoluiu, então eu sinto que as marcas estão chegando, estão se ajustando, Acredito e tenho fé que a Badiade, eu sei que você não falou de Badiade, mas eu vou citar, eu tenho muita fé que a Badiade, ela vai crescer nesse ponto, sabe, daqui a 5 anos a gente vai estar batendo palma para a Badiade, mais ainda, porque eu bato palma para a Badiade, pela prática de mercado, principalmente preço, preço de manutenção, preço de aquisição, qualidade das motos, tem feito cagada em alguns pontos, principalmente na questão da comunicação, o início das operações, mas nada que eu não possa recomendar as motos, muito pelo contrário, recomendo todas, mas a Royal, ela tem feito um bom trabalho, Fábio, principalmente em 2022, ela fez a mudança de chave, fez um chamamento dos seus clientes, fez o remapeamento das motos, trouxe produtos mais confiáveis, inclusive da Interceptor e da Continental GT, que foi a virada de chave da Royal, com esse motor bicilíndrico das Twins, e cara, depois disso foi só melhoria, veio a Meteor 350, com o motor, abandonaram o motor 500, que é motor bruto, mas já é um motor velho, cansado, já é um projeto antigo, botaram o motor 350, motor muito bom, motor confiável, na Meteor, uma moto que tem um preço acessível, custom, de baixa cilindrada, botaram a Classic, que é uma moto maravilhosa, é a moto mais, depois da chiquinha, que é a minha Harley, é a moto mais divertida que eu tenho, é um tesão de moto, a Classic 350, que delícia, gente, que delícia de moto, quem gosta desse estilo de moto clássica, moto com cara de velha, e é full metal, eu tenho uma Iron 1200, é full metal, você bate lá, tudo é metal na Iron, é a mesma coisa a Classic, então é aquela moto que você volta no tempo, por isso que eu gosto da Iron, porque você volta para os anos 50, assim como a Classic 350, você volta para os anos 30. E aí, Fábio, cara, recomendo total, pode pegar a Interceptor ou a Continental GT, a Interceptor tem uma posição de pilotagem mais confortável, mas a Continental GT é diversão pura. Dependendo da proposta que você usa, você vai se divertir, cara, é claro que você vai ter que colocar um banco, a capa de banco da GV Bancos, está aqui na descrição, eu recomendo você colocar a capa de banco da GV Bancos, para você ter mais conforto, eu fiz isso na minha, e melhorou 100%, porque o banco original da Interceptor é uma bosta, o da Continental GT é um pouco melhor, mas recomendo você botar a capa de banco da GV Bancos, que está aqui, e cara, o custo-benefício de um Interceptor é maravilhoso, já viajei bastante, fiz 4 mil quilômetros em 8 dias com a minha Interceptor, foi só alegria, a moto não deu problema, até hoje tem 2 anos de moto, nunca tive problema com a moto, e eu recomendo, então é o menos que mais, sabe, Fábio, hoje uma Harley, porque você vendeu a Harley, e aí você pensa assim, poxa, vou dar 90 mil na Harley usada, uma Fatboy igual a sua, nova, em bom estado de conservação, pouco usada, em um ano, sei lá, 2, 3 anos de uso, você vai pagar 90 mil, cara, é isso, tá? Fatboy é maravilhosa, mas você vai pagar 90 mil com um terço, eu estou falando um terço desse valor, você compra a Interceptor, por isso que eu estou dizendo que a Harley, ela perdeu o prumo, perdeu o prumo, vai perder bons clientes, eu tenho certeza que o Fábio é um cara que gosta de Harley, assim como eu, perde bons clientes, perde uma fanbase incrível, por quê? Porque, cara, um terço do valor da moto, você compra uma Royal, então sim, é uma moto confiável, e aí eu vou deixar duas coisas separadas, mas sim, a Interceptor é confiável, esse motor Twin, 47 cavalos, tanto da Interceptor quanto da Continental GT, é confiável, mas eu não posso dizer que é durável, porque até hoje eu não vi, eu particularmente, acredito que já tem aí motores com 100 mil ou mais rodando, mas eu ainda não vi um motor desse com mais de 100 mil sem abrir, sem fazer nenhum ajuste, ajuste não, troca de alguma peça, eu não vi, não que eu também tenha visto algum problema crônico, não tem, tá? Então eu não posso dizer que é durável, tá? Por uma questão de não ver ainda uma moto com mais de 100 mil quilômetros, com, sei lá, 150 mil quilômetros, sem nenhuma intervenção, ainda não vi, mas sim, a moto é confiável, cara, o motor é confiável, ela tem suas limitações, é uma moto que ela não tem o acabamento de uma Harley, mas ela tem, ela tem, é um motor confiável, é uma moto confiável, cara, um terço do preço de uma moto, de uma Harley usada, então vai fundo, Fábio, você vai se divertir muito, cara, é maravilhosa a moto, você vai se divertir pra caramba, dá pra viajar, dá pra rodar na rodovia, dá pra rodar na cidade, é uma moto pesada, né, pesa 200 quilos, mas é uma moto super divertida, é naquele estilo, quem gosta de CB400, 450, vai enlouquecer, que era o meu caso, né, eu sou apaixonado pela linha 450, pela CB400, e era meu sonho ter a Interceptor exatamente pra poder suprir o meu desejo de ter uma moto, tipo a 400, uma CB400, 450, injetada, atualizada, e com aquele som mesmo, sabe, e, putz, é maravilhoso, tá, tanto que eu já tentei vender a minha Interceptor, eu tô pensando assim, se eu vender, eu tô pensando em ter outra, ou então eu não vendo, exatamente porque vai chegar aqui no canal a Super Meteor, então eu tô na dúvida ainda, tem algumas pessoas que estão interessadas em comprar meu Interceptor, mas tô ainda balançado, se eu vendo ou não, tá, vai fundo, Fábio, se joga!